Um dia bem tranquilo, para descansar mesmo. Essa foi a terça-feira de carnaval de alguns rondonopolitanos. Comida gostosa e música boa. Foi em busca dessa paz que Simone veio ao Termas. Tá maravilha, tá ótimo. Recomendo a todos a vinda Cidade de Pedra. Gostoso, é um ambiente diferente, né? Sim, com certeza. A aposentada Dona Maria também quer mais é sossego. E não é apenas no carnaval que ela aproveita o lugar. Sempre a gente vem aqui. O dono daqui é muito amigo da gente. A gente sempre vem. Todos aprovados. Aqui tem piscina fria com bar, pescaria à vontade e muita gente bonita. Famílias, adultos e crianças. Foi um dia de dar preguiça até na repórter. E você pensa que, apesar de terminar assim, olha, uma terça-feira de carnaval com chuva, isso desanimou quem estava aqui? Muito pelo contrário. Porque além das piscinas abertas, as geladinhas, tem aqui, ó, opção de piscina quentinha, para os rondonopolitanos poderem se aquecer. Quem gostou foi Dona Eiko. A japonesa está há quatro anos no Brasil e adora o clima daqui. Eiko fala pouco português, por isso precisamos da ajuda da neta Jaqueline, que também nasceu no Japão, mas está há 14 anos em Rondonópolis. A gente mora aqui há um tempo já. E ela é o que de vocês? Minha avó. Vó? Ela veio para conhecer, eu já conhecia. Ela está morando aqui agora. E está gostando? Hum. Mas apesar da tarde chuvosa, a banda Oscar Aí animou a galera. Os músicos são da cidade. Já são sete anos de estrada. Talentosos sabem fazer um carnaval diferente. É, esse é que é o diferencial, sabe? Que eu achei legal. O pessoal está acostumado sempre com o carnaval, o quê? É aquela... O pessoal vira à noite festando, solteiros, tudo mais. Não, aqui a gente fez diferente. A gente pegou com familiares, sabe? O pessoal pode trazer crianças, netos, esposas e curtir com a gente. E para os pais descansarem, foi preciso uma ajudinha. Além de palhaço, tem brincadeira para a garotada descarregar a energia, que parece não acabar nunca. Da dança da cadeira. E aí, será que você vai até o final? Não sei. Mas que competir, vale também aquela ajudinha com os menores. Mas a pequenininha não estava conseguindo subir na cadeira, eu fui ajudar ela. Tem que dizer assim, brincar e ajudar os menores. É. Para os pequenos, tem espaço à vontade. Seja nas piscinas, com as brincadeiras e até um playground dedicado para eles. A nossa atenção é bem especial para as crianças. A parte de segurança, inclusive agora colocamos nos banheiros a parte de um tapete antiderrapante para evitar quedas e a criança sair correndo para evitar escorregões. E hoje teve palhaço? Hoje teve palhaço, animação infantil, a parte de um musical vivo. Muito lazer para as nossas crianças e os grandinhos também. quem é índio é um amigo que já se apaixonou? Bem! A gente não tem condição, eu entendo errado Mas a gente não está em casa, se você se for Ou se você se for Mas quando o telefone se é Se não quiser fazer teu barulho E você não tem isso, então eu não sei Se não quiser, não tem nada que eu te importar E o que eu já faço Se não evitar o que eu sofri ou pensava E você, é sem querer Você não sabe nem acontecer